Olha, gente, plantinhas que eu ganhei. Essa aqui, eu peguei no Jardim Público, lá em Bonfim. Aqui, é rabo de ovelha. Vocês conhecem? Aqui, ó, quem me deu foi Dona Iracy, rabo de ovelha. Aqui eu vou fazer logo um monte de muda, eu vou já fazer um monte de muda. Aqui é porque a minha morreu, aí Dona Iracy me deu, eu vou replantar. Aqui é um tipo de... Meu nome, meu Deus. É, um tipo de bromelho, um negócio assim. As flores são lindermas, gente. Aqui tem rosa e vermelha. E aqui ela me deu essa folhagem muito linda. Essa aqui também, que eu comprei, da maior. Vem da grandona e morreu. Aí eu dei a ela, o dela também não viveu. Mas acho que é batata, plantei no chão. Essa aqui eu vou plantar com esse hibisco que eu ganhei. E aqui tem mais outros aqui, ó. Eu peguei esse aqui, ó. Fiquei lá no Jardim Público, no Bonfim. Eu não tô nem aí, que as câmeras me filmarem. Se quiser me levar pra cadeia, porque eu pego planta, pode me levar. Porque eu pego mesmo, eu não pego na casa das pessoas. Mas assim mesmo eu aliso a cara, bato palma, toco a campanha. E digo assim, me venda um galhinho dessa planta. Claro que eu falo assim, né? Mas aí, ela não vende não. Então me dê. Mas tem pessoas que não, não me vende não. Deus me livre, eu lhe dou. E aí eu chego e fico feliz da vida. E aí deixa eu mostrar aqui umas comprinhas, viu? Aí dizia eu que sexta-feira lá em Bonfim, eu não queria conversa com planta. Mas eu vou lá olhar. E aí ainda olhar, ó, aqui, ó. Ei, que lindo, ó. Já tá feito, gente, que hoje já é domingo, eu comprei na sexta, ó. Mas é claro que eu ainda olhei, eu tenho que comprar, gente. Tem, porque rosinha linda. São aquelas rosas que não crescem muito. E aqui, eu ganhei. Aqui é um pé de eucalipto. E aqui é um pé de... De cacau. Não, esse é o pé de cacau, esse é o pé de eucalipto. Eu ganhei ali numa chácara que eu fui lá tratar de um negócio, de uma compra de uns peixes. Colocar no laguinho. Aí lá tem muita planta. E aí, gente, ó, tá aqui as comprinhas, né? Pouquinhas. Eu ganhei outras dessa mulher, ela da chá, que eu ganhei outras ali. Mas eu já plantei uns galhos de... De croto, de hibisco, umas coisas, viu? Eu já plantei. Tá bom, gente? Eita, mas é bom, né, gente? Porque a planta é maravilhosa demais.